Colossenses 2, versículo 7, diz assim, Arraigados e edificados nele, e confirmados na fé, assim como fortes ensinados, crescendo em ação de graças. Nessa outra tradução, esse mesmo versículo diz assim, Deixem que as raízes de vocês se aprofundem nele e extraiam dele a nutrição, continuem crescendo no Senhor e tornem-se fortes e vigorosos na fé, como foram ensinados, e que a vida de vocês transborde de alegria e gratidão. Que a minha vida, que a sua vida transborde de alegria e gratidão. Que tipo de servos do Senhor somos nós? Nós somos aqueles servos alegres, contentes com o nosso Senhor, ou nós somos aqueles tipos de servos que só vivem reclamando do seu Senhor? Aquele funcionário que só vive reclamando do patrão, aquele crente que só vive reclamando do seu Deus. Era assim que o povo de Israel vivia reclamando. E aí, Senhor, eu estou com fome, eu estou com sede, daí era melhor eu estar lá, eu devia ter morrido lá, o Senhor devia ter me tirado da vida lá, devia ter me sepultado lá, lá pelo menos eu estava no meio das panelas, cheia de carne, cheia de pão, era farto. Deus não gostava disso. Ele abominava isso. Que tipo de servos somos nós? Ele nos orienta que eu e você, que nós, estejamos sempre alegres e cheios de gratidão. Passamos por dificuldades? Passamos, irmãos. Muitas dificuldades. Mas pense direitinho aí, tem alguma coisa que hoje a gente poderia agradecer a Deus? Eu não sei se eu contei aqui para vocês já em outras oportunidades, deve ter contado, não sei, que eu vi uma reportagem de um médico e ele ficou tetraplégico por causa de um mergulho na piscina dele e a reportagem passava ele, a esposa e toda a família dele alegre demais. Sabe por quê? Porque diante das fisioterapias que ele estava fazendo, ele conseguiu mexer o dedão do pé. Uma alegria que você nem imagina. Tenta mexer o dedo do teu pé aí, tenta aí. Está conseguindo? Isso é motivo de você se alegrar? Talvez não, porque a gente mexe ele toda hora que a gente quer, né? Faz assim, ó. Você consegue? Talvez não seja o motivo da gente se alegrar, que a gente consegue fazer. Talvez se a gente não conseguisse, se tivesse aí um ano com a mão paralisada, de repente se conseguisse fazer isso, glória a Deus, Senhor, voltou! Mas a gente faz, parece que é tão natural. Faz isso assim, ó. Mesmo com a máscara, você sentiu um negócio entrando no teu pulmão, te dando energia? E você, eu estou vivo. Será que isso não seria motivo suficiente de todo dia, quando a gente abrisse os olhos? Obrigado, Senhor, pelo oxigênio. Obrigado, Senhor, pelos meus pulmões. Tem tanta coisa para a gente agradecer a Deus, mas são tantas coisas, que a gente coloca os nossos olhos nos problemas, e esquecemos as tantas outras coisas, boas, maravilhosas, que nós poderíamos estar agradecendo. E quando nós focamos no problema, e murmuramos por causa daquele problema, ou daqueles problemas, que não são mais do que as outras coisas, que nós temos para agradecer, aquele problema que era aquele problema, ele se torna tão grande, que você não consegue perceber mais, que você respira. que você não consegue perceber, que você tem os seus movimentos. Irmão, quando começou a pandemia, Covid, eu sou agente de saúde, e uma paciente estava com o marido dela internado, entubado, lá no Giseuda, ela com Covid em casa, o filho com Covid em casa, um desespero, que ninguém sabia nada sobre isso. Ela perdeu o olfato, perdeu o paladar, e a gente conversava todos os dias, tanto para o telefone, como eu ia lá na casa dela. Mas ela ligava para mim de noite, agoniada, aperreada, desesperada, e a gente ia conversando, e ela ia se acalmando. Aí teve um dia, passou-se os dias, ela ligou para mim chorando, sabe por quê? Você nem imagina. Ela ligou para mim chorando, porque sentiu o fedor do lixo. Chorando de alegria, porque sentiu o fedor do lixo. Ela disse, glória a Deus. Eu fui trocar o lixo hoje, e eu senti o fedor do lixo, isso é maravilhoso. Eu digo, meu Deus, que lição, que lição, de você ir abrir o lixo, sentir o fedor, e glorificar a Deus, por sentir um fedor. O mau cheiro. Ah, Senhor, isso nos ensina muito, que nós temos tantas coisas para agradecer a Deus, e focamos no problema, e deixamos o problema tão grande, que esquecemos essas coisas, que parecem ser pequenas, mas são grandes, irmão. Só sabe quem não sente o cheiro, só sabe o que é mexer o dedo do pé, aquele que está em cima de uma cama, prostrado, e nunca mais mexeu o dedo do pé, só sabe o que é fechar e abrir o olho, aquele que não, só sabe o que é enxergar um amarelo, um preto, um vermelho, um roso, quem nunca viu, como a gente olha para vocês, e vê a boniteza, a beleza de vocês, parece que isso é normal, da gente chegar aqui, subir, descer, né? Descer, subir, sentar, levantar, para a gente é normal, mas para o paralítico, que estava lá na porta da igreja, do templo, há anos que ele era paralítico, quando ele ficou de pé, ele entrou no templo, saltando, pulando, porque ele nunca tinha feito isso, e nós fazemos isso, todos os dias irmãos, ele glorificando a Deus, porque agora ele podia fazer isso, e eu posso, então eu tenho outros problemas? Tenho, mas eu posso fazer isso, eu posso levantar minhas mãos, glorificar a Deus, louvar com a minha voz, mesmo que seja feia, fanhenta, mas eu posso, obrigado Senhor, Colossenses 3, o versículo 15, ele diz assim, e a paz de Deus, para a qual também foste chamados, em um corpo, dominem vossos corações, e sede o que? Aham, oh glória, e a paz de Deus, para a qual também foste chamados, nós somos chamados para a paz, do Senhor, em um corpo, domine em vossos corações, a paz de Deus, domine em vossos corações, e sejam, agradecidos, obrigado Senhor, pela minha esposa, obrigado Senhor, pelo meu esposo, obrigado Senhor, pelos meus filhos, obrigado Senhor, pelo meu fogão, obrigado Senhor, pelo meu braseirinho, que eu faço meu café, obrigado pelo café Senhor, eu tenho até esquecido, ah, mas se tem o café, tem o açúcar, obrigado Senhor, aí vai uma coisa puxando a outra, uma coisa vai puxando a outra, ah Senhor, obrigado pelo paladar, porque eu tomo o café, e eu sinto o sabor do café, são coisas infinitas, que nós temos para agradecer a Deus, mas nós só focamos, no problema, e aí como eu disse irmãos, a ciência, ela descobriu, que a gratidão, é um remédio natural, protetor, do cérebro, e do coração, olha só o que a ciência descobriu, que quando você é gato, isso é um remédio natural, ótimo para o teu cérebro, e para o coração, esse órgão, que bombeia, o sangue, no nosso corpo, agora, essa, gratidão, não é só o simples fato, de dizer assim, obrigado meu irmão, por você, isso é educação, alguém faz um negócio para você, você diz, muito obrigado, isso é obrigação, isso é educação, nós fomos educados, a falarmos, obrigado para as pessoas, gratidão, é você no meio, de um, turvilhão de coisas, você enxergar algo, para você agradecer, é você no meio, do deserto, faltando água, e você tendo outras coisas, para agradecer a Deus, gratidão, é mais ou menos assim, não é só obrigado, é a gente no meio, das coisas ruins, encontrar algo bom, para você agradecer, eu vi uma mulher, falando sobre, um problema que o marido dela teve, ele perdeu a visão de um olho, e ele reclamava demais, ela disse que não, não suportava mais ele, era um problema, sério era, você está, de repente, você perde a visão de um olho, só enxerga por um, e ele reclamava, de dia e de noite, e ela disse, que teve um dia, que eles estavam no quarto, e de repente, ele disse assim, amor, acenda a luz aí, porque você apagou a luz, ela disse, não, eu não apaguei a luz não, ele disse, está tudo escuro, perdeu o outro olho, e ela disse, que ali, a partir dali, aí, aí eles, começaram, a agradecer, por outras coisas, porque ela disse, que a partir dali, ela que teve que, trabalhar aqui, então, eles foram agradecer, pela vida dela, pela saúde dela, eles esqueceram um pouco, o problema visual, do marido, e foram agradecer, porque ela tinha, condições, de manter a família, trabalhando, e, aí ela disse, ela disse, que mudou, a vida, na família dela, quando eles, esqueceram o problema, o problema, estava ali, mas eles, começaram a ver, outras coisas, que eles podiam agradecer, em vez de focar, no problema visual, do esposo, então, isso é gratidão, é no meio, de um problema sério, você encontrar, motivos, para agradecer, a Deus, e a ciência, descobriu, que isso, faz bem, para o teu cérebro, que isso, faz bem, para o teu coração, e diz, que o resultado, de você, exercitar a gratidão, é menos, lamentações, porque quem tem, quem vive, agradecendo, não tem tempo, para ficar murmurando, lamentando, meu Deus, nada dá certo, na minha vida, porque tudo que eu faço, dá errado, eu tento, e não sei o que, e só reclama, só reclama, aí quem vive, agradecendo, não tem tempo, para isso, então, quem, agradece, é menos, lamentação, na sua vida, quem agradece, tem menos doença, na sua vida, isso cientificamente, e biblicamente, a gente nem vai falar mais nada, porque, está aqui irmãos, a ciência, só descobriu, o que Deus, já tem ensinado, para o seu povo, desde sempre, é menos doença, menos dores, aquele que agradece, menos dores, menos rancores, e menos estresse, a ciência descobriu, que a atitude, de ser grato, é capaz, de transformar, o seu cérebro, e o meu, em uma máquina, de produzir, dopamina, a atitude, de nós agradecermos, a ciência, descobriu, que isso, faz do nosso cérebro, uma máquina, de produzir, dopamina, que é o hormônio, do prazer, o hormônio, da felicidade, olha só, que coisa maravilhosa, quando nós, começamos a agradecer, o nosso cérebro, ele começa a produzir, uma substância, que é, prazeroso, que nos traz prazer, a dopamina, em nosso corpo, ela é fundamental, para evitar, e reverter, doenças, como Parkinson, dor, e depressão, cientificamente, a dopamina, em nosso corpo, ela ajuda, tanto a combater, como, a evitar, o Parkinson, a evitar, dores, no nosso corpo, e depressão, uma pessoa, que só vive, reclamando, murmurando, essa pessoa, é propícia, a ser deprimida, uma pessoa, que só vive, agradecendo a Deus, essa pessoa, é uma pessoa, alegre, contente, feliz, com expectativas, dificilmente, vai, ser acometido, por uma depressão, e, cientificamente, isso foi, constatado, a dopamina, em nosso corpo, ela, também, serve, para conferir, as sensações, de prazer, e satisfação, ela, serve, também, para, controlar, funções, motoras, e mentais, a dopamina, em nosso corpo, ela, regula, o nosso sono, a dopamina, ela, melhora, o humor, e, ajuda, na memória, e, traz, motivação, e, alegria, irmão, olha, quantas, coisas, maravilhosas, que, você, teria, que, ir, atrás, de um médico, de uma receita, para, tomar um remédio, para, se livrar, de tantas coisas, onde, você, fazendo, algo, que, agrada a Deus, vai, trazer, todos, esses, benefícios, para a sua vida, e, o que, é, que, faço, agradeça, seja, grato, seja, grato, só, isso, mas, isso, difícil, nós, podemos, exercitar, a, gratidão, vou, disso, daqui, a, pouquinho, vou, terminar, já, é, não é, pastor, que, termina, vou, terminar, primeiro, até, salonicense, não, vamos, para, Filipenses, vamos, pular aqui, por causa do tempo, volta, aí, um pouquinho, Filipenses, capítulo, quatro, Filipenses, capítulo, quatro, o, versículo, onze, olha, olha, falou, a voz da ciência, cientificamente, não é, Lucas, é, meu irmão, irmão, é, um negócio, extraordinário, também, o contrário, da dopamina, é, o que, o cortisol, cortisol, o hormônio, do estresse, que é bom, também, para a nossa vida, em quantidade, adequada, não é isso, Lucas? Tudo, em quantidade, adequada, é bom, na nossa vida, o cortisol, também, Deus preparou, o nosso corpo, justamente, para isso, o cortisol, é um hormônio, que nós, quando nós, entramos, em uma área, de risco, é liberado, o cortisol, justamente, para a gente, se livrar, daquilo ali, e o cortisol, em excesso, e o estresse, causa o cortisol, quando você se estressa, ou alguma coisa, acontecendo, você, o cortisol, o cérebro, começa a produzir, jogar na corrente sanguínea, e você, fica atento, você, pula uma parede, dessa, dentro de um segundo, é, irmão, Deus, é maravilhoso, aí, quando, esse cortisol, é produzido, direto, você, só, vive, estressado, agoniado, sem, vai, produzindo, isso, causa, um monte, de problema, enquanto, a dopamina, causa, esse monte, de benefício, o cortisol, em excesso, causa, um monte, de problema, inclusive, gorduras, acumuladas aqui, aqui, no abdômen, é, muita coisa, então, ao invés de você, se estressar, e você, agradece a Deus, ao invés de você, reclamar, você, agradece a Deus, Colossenses, Filipenses, capítulo 4, versículo 11, diz assim, não digo isto, como por necessidade, porque já aprendi, a contentar-me, com o que tenho, sei estar abatido, sei, também, tem abundância, em toda maneira, em todas as coisas, estou instruído, tanto a ter fartura, como a ter fome, tanto a ter abundância, como a padecer necessidade, posso todas as coisas, naquele, que me, fortalece, Paulo diz, que ele, aprendeu a viver, de todas as formas, com muito, com pouco, tendo escassez, não tendo, ele disse, eu posso tudo, naquele, que me fortalece, as pessoas, pegam esse texto, para levar para outra área, mas o que está falando, é isso, porque Deus, Ele está comigo, Ele está contigo, e Ele vai nos dar, suporte, para nós, passarmos, em todas as áreas, da nossa vida, e quando, no momento, desse, de escassez, no momento, de algum problema, você vai encontrar, coisas maravilhosas, que tem, e, glorificar Deus, por aquilo, não pelo ruim, que está acontecendo, e o ruim, Deus vai cuidar, irmãos, buscar o reino de Deus, e a sua justiça, em primeiro lugar, as demais coisas, Ele vai fazer, entrega teu caminho, ao Senhor, confia nele, e o mais, Ele, fará, só para a gente, terminar, Filipenses, capítulo 4, o versículo 4, diz assim, regozijaivos, alegrem-se, sempre no Senhor, outra vez, eu digo, regozijaivos, seja a vossa equidade, notória, a todos os homens, perto está o Senhor, não estejais inquietos, por coisa alguma, antes, as vossas petições, sejam em tudo, conhecidas, diante de Deus, pela oração, e súplica, com o quê? Com ações, de graça, você está aperreado, você está angustiado, com alguma coisa, olha, Paulo disse, se alegre, se alegre em todos os momentos, não se inquieta, com nada, o que está te inquietando, pega isso, coloca aos pés do Senhor, e começa a dar graças, agradecer por outras coisas, e Ele vai resolver isso aqui, o versículo 7, Ele diz assim, e a paz de Deus, que excede, todo entendimento, guardará, os vossos corações, e os vossos sentimentos, em Cristo Jesus, no mundo onde nós vivemos, onde as pessoas estão, para lá e para cá, tem uma fórmula de Deus, guardar os nossos, sentimentos, nossa mente, e o nosso coração, que é aqui também, nesse caso, esse coração que fala, não é esse, é esse, é aqui de onde sai, os pensamentos, e Deus vai guardar irmãos, mas nós precisamos, nos alegrar sempre, no Senhor, nós precisamos, não ficar inquietos, com coisa alguma, preocupado com amanhã, preocupado com daqui um ano, daqui um mês, ei, vivo hoje, glorificando a Deus, e exaltando o nome, do teu Senhor, procure alguma coisa, que você possa, ter, para agradecer a Deus, deixa eu dizer bem rapidinho aqui, uma forma de você exercitar, a sua gratidão, pega um caderninho, todo dia, quando você for, dormir, pega ali uma caneta, e nota cinco coisas, que você pode agradecer a Deus, quando você acordar amanhã, você pega aquele caderninho, e nota mais cinco, que você pode agradecer a Deus, aí quando for de noite, tu nota mais cinco, que tu, tu vai ver que tem tanta coisa, tanta coisa, para você agradecer a Deus, e você diz, meu Deus, e eu só olhava para o problema, para as dificuldades, e tem tanta coisa aqui, para estar louvando, e agradecendo ao Senhor, Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família, e começa a glorificar, e exaltar o nome do Senhor, porque Ele é forte, poderoso, Ele está comigo, e está contigo, em nome de Jesus.